Nós estamos a tentar entrar num clima de histeria coletiva relativamente às alterações climáticas e a histeria coletiva é o que nos leva a fazer coisas que nos fazem perder a razão e o sentido de vida normal. E o que vai acontecer... Vocês têm que perceber uma coisa e as pessoas têm que perceber uma coisa. Os Estados existem porque querem manter e estabelecer-se no poder. A verdade é essa. Esqueçam a lenga-lenga da democracia e do Estado. Esqueçam isso. Está bem? Esqueçam isso. Os Estados Unidos vêm com a conversa da lenga-lenga da democracia e do Estado de Direito. Vocês podem estar um bocado queridos. Eu adoro os Estados Unidos. Acho que é a nação das grandes nações do mundo. Acho que é a menos imoral. Mas não podemos ser ingênuos quando fazemos uma análise dura e crua das situações. A questão da guerra no Iraque foi uma delas. A NATO com a sua questão de moralidade superior relativamente à questão oriental e euroasiática da Rússia. Mas depois há as situações do Kosovo em 99 e da Líbia em 2011 que enfim... A mim me causa alguma perplexidade. Portanto, esta moralidade, esta falsa moralidade enerva-me um bocadinho. Mas a questão das alterações climáticas, reparem, eu acho que é importante nós percebermos que há determinada preocupação que tem que existir em diminuirmos a poluição que existe no mundo. É bom termos ar não poluído, ar saudável para respirar, ok? Agora, nós não vamos conseguir melhorar a condição de vida das pessoas fazendo esta historia coletiva, nomeadamente em países ocidentais. Porque se formos ver, quem contribui com a maior emissão de gases para a atmosfera não é Portugal, não é Espanha, nem são os próprios Estados Unidos, nem o Canadá, nem os nórdicos, nem o centro da Europa, nem o leste europeu. Não. Nem o Japão, nem a Coreia do Sul. São exatamente os países que estão em desenvolvimento para se tornarem países desenvolvidos. Os BRICS, por exemplo, a China, a Índia, o próprio Brasil. Portanto, são países que conseguem contribuir per capita com emissões de CO2 muito superiores. E eu acho que isso é um problema que tem que ser legitimado, ok? Mas entrarmos na historia coletiva por causa disso não me parece de todo viável. E além do mais, vejamos, a grande preocupação agora é acabar com os carros a gás óleo e a gasolina. Como? Como? Pergunto eu. Como? Porque isto é mais uma forma das entidades governamentais vos tirarem a vossa liberdade. Percebem? Porquê? Tirando-vos o carro a gás óleo ou a gasolina, vocês têm uma autonomia com os carros elétricos muito inferior. Ou seja, enquanto se eu quiser, por exemplo, ir de carro a Lisboa ou a Madrid, que é completamente execuível, vocês fazem isso em 5, 6 horas, não é? Vocês fazem-no com um carro a gás óleo tranquilamente. Conduzem, têm o depósito para 300 km, chegam ali a Badajoz ou um bocadinho depois, atestam e vão até Madrid. Depois mais 300 km por volta disso. Bom, o problema disto é que com os carros elétricos vocês não fazem isto. Vocês não fazem isto. Ou seja, a vossa liberdade de movimento, especialmente em território nacional, diminui substancialmente. Então é uma forma de o Governo vos controlar muito mais a nível dos vossos movimentos. E já para não falar dos lucros que advêm do próprio mercado dos carros elétricos. Porque muitas das vezes há carros em que a nova bateria que vai ser implementada no carro é, em termos de custo de unidades monetárias, muito superior, ou substancialmente superior, ao próprio carro. Logo aí temos dois problemas. E além disto, a construção e o fábrico das baterias a lítio, porque é preciso isso, é bastante poluente. Ou seja, a mim parece-me que estamos a entrar numa espiral em que os lobbies, mais uma vez como a questão da vacinação, temos lobbies financeiros e económicos a chegarem a determinado espectro da elite política e financeira, a ganharem essa vantagem para si próprios e a conseguirem ganhar terreno dentro do mercado económico. Ou seja, nós, se em ditadura ou no comunismo temos que ter cuidado com aquilo que é o excesso de poder nas entidades estatais, no capitalismo, há que ter preocupação com as entidades oligárquicas a nível económico que podem muito facilmente tirar-vos a vossa própria liberdade.